Câncer. Evitar. Tratar. Curar. Com o Dr. Fernando Maluf. A mutação em um dos genes chamados BRCA1 e BRCA2 representa um risco de desenvolvimento de câncer de mama em até 80% das mulheres que carregam uma dessas mutações. Um estudo apresentado no Encontro Anual da Sociedade Americana de Oncologia de 2017 avaliou o papel protetor do exercício físico nas mulheres com essas mutações. Os pesquisadores acompanharam 892 mulheres. As que fizeram atividade física regularmente tiveram uma redução de até 50% do risco de câncer de mama. A redução foi ainda maior naquelas que começaram a praticar os exercícios na fase de adolescência. Nessas mulheres a redução chegou a 60%. Sabemos que os benefícios das atividades físicas para a saúde são diversos. E estudo mostra que os exercícios físicos devem ser indicados para as mulheres com alto risco de desenvolver câncer de mama. Como, por exemplo, os que foram mostrados nesse importante estudo do Congresso americano. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br Obrigado.